Não, claro que desde a infância a gente é impressionado pelo cinema, pelos filmes americanos e tal, tudo isso. Mas desde a infância eu sou músico, na verdade, né? Eu comecei a tocar e a compor muito novinho, então a minha ideia era sempre ser músico. E apesar de ter feito teatro na escola, ter tido toda essa vivência quando era garoto, mas quando eu tive contato com o neorrealismo italiano, aquilo pra mim foi uma... ali com 19 anos, mais ou menos, aquilo pra mim foi uma iluminação, porque eu entendi como se fazia. Eu entendi que dava pra fazer com os recursos que a gente tinha à mão, entendeu? É diferente de você ver, mesmo os filmes americanos menos tecnologizados, menos de fogos de artifício, mesmo assim eles têm uma perfeição técnica, uma perfeição de condução, uma fluidez, eles têm alguma coisa que parece que está muito longe da gente, até porque os Estados Unidos estão muito longe também. Então você vê assim, ah, cinema é coisa de se fazer lá. Quando eu vi o neorrealismo italiano, que vocês sabem, ali do pós-guerra, um cinema feito com pouquíssimos recursos e logo depois então eu comecei... Na verdade foi uma mostra que teve na Cândido Mendes, era todo sábado meia-noite, uma delícia, que começou com o neorrealismo italiano, depois veio o Belly Vag, depois veio o Bergman, depois veio o Cinema Novo, mas me impressionou muito por isso, por eu ver, ah, isso aí dá pra fazer, tecnicamente falando, não artisticamente, não estou me colocando nessa posição, estou falando só em termos da operação. E daí começou esse desejo, só que eu já estou com 43 anos, né gente? Então eu estou falando de quando eu tinha 19, era justamente quando não tinha cinema no Brasil. Então é entre eu ter esse desejo de um dia ter a possibilidade de operar essa linguagem e essa possibilidade de se apresentar demorou uns anos, o cinema brasileiro teve que renascer, ali naquela época do Carlota Joaquim, na Quatrilha, não sei o quê, daí eu larguei pela terceira ou quarta vez a faculdade que eu estava fazendo para ir fazer cinema, que também tem essa brincadeirinha de passar por vários cursos diferentes, eu cheguei a comemorar 10 anos de universidade pública, meu pai, coitado, meu pai é um santo, né? E daí eu já entrei na UF com 25 anos, eu acho, para fazer cinema, e daí também isso, né? Já cheguei fazendo também, também não esperei nada, assim, já fui pegando logo as matérias de cinema mais técnicas e já fui mobilizando a equipe que nem um louco e já fiz meu primeiro curta logo no segundo semestre de faculdade que eu estava filmando.